Olá, eu sou a professora Edna, esse é o Somatize e vamos falar aqui de permutação de análise combinatória. Permutam-se de todas as formas possíveis os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Organizando os números formados por esses algarismos em ordem crescente, podemos afirmar que o 73º número é... então qual seria? Então, nós temos 5 números para permutar, eu tenho que entender quantas permutações possíveis tem, tá? Só para ter uma noção. Ó, são 5 números, como é que eu sei quantas permutações tem? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Na hora que eu for pôr o primeiro número, eu tenho 5 números para escolher. Na hora que eu for pôr o segundo número, 1 já está aqui, então só tem 4. Na hora que eu for pôr o terceiro número, 2 números já estão colocados, então só tem 3 e assim por diante. Então, essa conta aqui é 120, ou seja, se eu escrevesse todas as permutações, que é mudar de lugar os números, né? Eu teria 120 permutações. Ele quer saber qual que seria a permutação de número 73. Então, colocando eles em ordem crescente. Então, por exemplo, a primeira permutação que tem seria 13.579, tá? Seria o menor número que eu tenho. Depois, 13.597 e assim por diante, tá? A gente, né, eu ficaria primeiro com os 13.000, aí depois 13.759. Eu ficaria com os primeiros, ó, 13.000, tá? E assim por diante. Então, por exemplo, o que que eu posso pensar? É, pra começar, o primeiro número aqui, ó, que eu tenho, se eu fixo ele, então vamos colocar aqui, ó, pensando, são 5 números. E se eu fixo o primeiro, o número 1, né? As primeiras vão começar com o número 1, porque elas estão em ordem crescente. Quantos dessas permutações, quantos anagramas eu consigo fazer começando com o número 1? Como é que eu posso pensar? Ó, se eu já encaixei o número 1, eu tenho 4 números pra colocar aqui. Encaixei um dos 4, tem 3 números pra colocar aqui. Encaixei mais 1, ainda faltam 2 números e o último número. Multiplicando aqui, ó, eu vou ter 24. Ou seja, os primeiros 24 números começam com o número 1, tá? Então, não é nenhum deles que eu quero, né, que eu quero lá no 73. Depois do número 1, depois de usar todos os anagramas, todas as permutações com o número 1, eu vou pro segundo número, que é o 3, em ordem crescente. Então, ó, se eu fixo agora o número 3, esse esqueminha aqui se repete, tá? Ou seja, os próximos 24 números vão ser, os próximos 24 anagramas começam com o número 3. É o mesmo esqueminha, é a mesma conta, tá? Vamos pro próximo número. Ou seja, até aqui, ó, eu tenho 24 mais 24, 48. Eu quero chegar no 73, tá? Então, vamos continuar. Vou fixar agora o próximo número, depois do 3, que é o 5. Então, ó, se eu fixo aqui o 5, é o mesmo esquema. Eu tenho os mesmos, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou seja, mais 24 anagramas. Então, 48 mais 24 vai dar 72. Olha só que interessante. Então, o número que eu tô procurando não começa com 1, não começa com 3, não começa com 5. Ele vai ser o próximo, porque quando eu termino o último que começa com 5, ó, eu tenho quem, ó, 72. Como eu quero o anagrama de número 73, o 73, é o próximo número. Ou seja, depois do 5, qual que é o próximo número? 7. E aí, em ordem crescente. Depois do 7, então, eu teria o 1. Depois eu teria o 3. Depois eu teria o 5. E aí, no caso, eu teria o 7, mas ele já tá aqui. E o 9. Então, esse aqui, ó, é o número que eu tô procurando. É o 73, é o 71.359. Vamos ver aqui, ó. 71.359. Seria ele, certo? Tem até o próximo aqui, ó, 71.395. Esse aqui seria o próximo, né? Esse de 50, que, ó, não tá aqui dentro do 73, ó, tá antes do 72, né? E o que começa com 9, tá depois, né? O próximo grupinho de 24. Então, a resposta para essa questão seria isso. 71.359. Esse é o número de posição 73. Espero muito que você tenha gostado dessa questão. Se você gostou, não esquece o like, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.